Saudações, neste vídeo veremos um caso de trauma penetrante na órbita e no crânio. Nós temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio, sem contraste, corte no plano axial, janela de parínquima cerebral, e nós temos esta lesão, observe aí que é uma lesão hipodensa, muito escura, com densidade de ar, retilínea, uma faixa, e aqui nós temos uma densidade de metal com as características, estriações, que são os artefatos de endurecimento de feixe. Sempre que você tem um metal, você tem esse tipo de artefato, faixas brancas alternadas com faixas escuras. Chama-se artefato de endurecimento de feixe, significa que aqui no centro é metal. Então, veja que isso aqui é uma caneta, uma caneta BIC, e que entrou aí pelos tecidos moles da órbita, atravessou a órbita, entrou aqui pela fissura orbitária superior, penetrou aqui pelo parínquima cerebral. Ela não vem até aqui, isso aqui é artefato, ela termina aqui. Portanto, um trauma penetrante que você pode considerar pegando a órbita e o parínquima cerebral, ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.